Essa aí, essa aí, essa aí é uma onda do caralho, velho. Não sei se vai... Nos sentos. A mulher de tromba também tem trouxa. Manda ele... Manda essa mulher de tromba. Puta a tromba atrás dele. E puta a trouxa também. A trouxa com a tromba e tudo. Atrás dele. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.